Bom dia, povo! Gente, hoje é domingo, né? Um dia depois da festa de aniversário da Maria. Vai deixando o like, se inscreve aí, vai comer que eu suja, gente. Vai lá no canal da Mayra, que é a parceria do canal. Se você não conhece o canal dela, vai lá, tem dicas, receita. Tem receita de sabão. Se você é dono de casa, gosta de economizar, vai lá no canal dela. E iogurte, chocolate quente, muitas coisas legais, tá bom? O link tá aqui embaixo. Gente, o que eu vou fazer hoje de domingo? Não sei, vou mostrar pra vocês. Nem eu sei ainda. Mas é isso, ó. Eu vou tirar essa cobertinha da Maria aqui, né? Essa cobertinha que ela ganhou. Essa minha brusa já que tá seca. Ela tá esturricando aqui no varal. Ui, mas tá meio úmida, parece? Pera aí. Acho que é... Sereninho, né? Essa calça também, vou tirar ela aqui. Gente, foi maravilhosa a festa da Maria. Se você não viu o vídeo, que tá disponível aqui no canal já. Só vocês virem aqui, dão uma visitadinha. Ó, eu tava organizando a sala. Essa coberta da minha sogra. Que a Maria ontem veio. É, dormindo, mas ela acordou. Aí tava frio, enrolei assim na coberta, pra não pegar friagem, né? Esse é o saco de roupa, gente, que eu vou dar. Gente, eu vou dar pra um lugar que... Provou partes. Eu não sei se na cidade tem isso. Você vai lá, leva a roupa pra quem precisa, sabe? Vou lá levar. E eu vou levar essas coisas também, ó. Que tá ali. Sabe? Vou desocupar isso do sofá, pra deixar ele livre, assim, sabe? Essa cinta. Vou tirar daqui. Isso aqui também. Vocês já viram os presentes da Maria, né, gente? Já mostrei no vlog, certinho. Não vou fazer vídeo separado, não, gente. Porque é coisa, sabe, rapidinho. Então, não tem necessidade de fazer um vídeo separado. Tô aqui, pô, colocando um vídeo de aniversário da Maria no canal. Eu não coloquei ainda, já é longe um pouquinho. Mas ele carrega rapidinho, né? Vai rapidinho. Daí, quando tinha um filme aqui da Pantera Cruz Rosa, ela não tava assistindo. Entendeu? O que aconteceu? Daí eu tirei. Eu dei uma pausa aqui. Senão ela... Senão eu não coloco o vídeo hoje. Né, gente? A gente ficou tão feliz quando, assim, uma conhecida da gente ficar grávida tentando anos, ó. Porque filhos são bênçãos, né? E a conhecida, assim, não é amiga, não é conhecida. A gente conheceu desde na igreja, restou salmo, sabe? Tá muito legal quando ela fica grávida. A gente fica sabendo, né? Que ela tentou muitos anos. Não conseguia. Agora ela conseguiu. Muito bom mesmo, né? Ó, gente. Tô colocando aqui. Olha o tanto de papel com tela. De capa de vídeo que tem. Já. Tá vendo? Eu faço capa de vídeo no próprio Filmora, sabe? Porque... É mais fácil do que você pegar e fazer em site, gente. Eu fazia num site e eu esqueci o nome dele. Mas era horrível, meu computador ainda, mas o site é bom. O pobre é meu computador. Por que que eu tô colocando aqui? Por que que eu tô caducando aqui? Ó, vou colocar o título e já que eu volto, gente. Agora eu vou... Ai, que legal. Eu vou varrer a casa, pô. Maria veio de novo ali. Tô vendo o próprio vídeo do Universal da Maria, ó. Vou mostrar aqui. Eu vejo pelo... Como fala? Pelo negócio do computador. Ai, aqui. Que legal. É do mouse, né? É daqui, ó. É do seu computador. Agora eu varrei a casa, já terminei de arrumar, coisar o banheiro. Fechar o álcool. Eu usei esse álcool hoje, ó. Pro banheiro, ó. Tem vezes que eu uso outro gel, né? Mas esse que eu usei hoje, ó. Ficou limpinho. Tá vendo? Pronto pra sujar de novo. Gente, hoje é de arrumar as gavetas do guarda-roupa. Pobre do céu. Opa. Pensa numa gavetinha. Esses guarda-roupa que correm, assim, sempre estraga, né? Aí arrumou. Olha que bonitinho, gente. O que ficou? Ai, que alegria. Tá todo mundo aberto. Olha só. Arrumamos a porta também. Tava o corre aqui dela, sabe? Tudo coisadão. Mas é até que enfim, né, gente? Arrumamos tudo. Ó, eu achei a luva pra mim na valouça, ó. A luva que a Sandra me mandou. E também, gente, porque, gente, quando chega o frio, a minha mão fica daquele jeito. Tudo rachada. E a mão muito sensível, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Racha tudo. Eu passo creme, mas não adianta não. É porque o frio, né, gente? O frio resseca tudo. Adianta mais ou menos o creme, mas não adianta. Não deixa de cortar, né? Amor, ó. Tô colocando o saquinho aqui, ó. Olha que foco ali, tá parado. Tá jogando lixo. Pera aí. Lixo não, né? Não tem ciclado. Meninas, teve uma leitora aqui, falou que essa banana aqui é de fritar. Nunca imaginava que ela ia de fritar, sabe? Porque ela tem um gostinho diferente, um gostinho meio azedinho, sabe? É gostoso pra comer, mas é pá, vitamina, não rola, não. E olha, gente, meu look que lindo, ó. Esse vestido lilás. Espera focar, né? Lilás. Essa bota de novo, gente, porque eu tô com frio. Ó. Eu tô com essas caixas réu. Tá limpinho, né? E vou pôr essa brusinha pra lavar, ó, que é o aniversário da Maria de ontem. Essa máquina já tá cheia pra lavar, gente. Ó. Tá cheia de roupa já, ó. Então eu vou fechar aqui. Gente, eu tenho uma bota marrom. Ela é de saltinho, sabe? Mas só que eu gosto de usar mais coisas em salto, né? Tô muito chegada em salto, não. Gosto de coisa mais confortável. Deixa eu arrumar aqui. Aí. Ah, meninas, eu esqueci de falar no vlog do aniversário da Maria, no final do vídeo, o que que deu, se ela chorou pra tirar foto, não, né? Que eu ia falar, eu acabei esquecendo. Gente, tem coisa que eu esqueço pra falar no final do vídeo. Eu nem lembrei o que eu falei no começo. Ela, ó, ela não chorou. Assim, me tira a foto. Ela tá na fase, gente, de não querer tirar, assim. Porque ela coloca alguma coisa na frente, tá fazendo gracinha. Mas eu consegui tirar foto dela. Mas não por causa de brinquedo, né? É porque ela tá fazendo graça mesmo. Mas eu me arrependi, em momento nenhum, dos brinquedos. Foi uma diversão muito grande pra mim e pra ela, né? Principalmente pra ela, né? Então eu não me arrependi de jeito nenhum. Ela tirou foto. Só não, teve uma hora que ela não queria tirar, tava colocando as coisas na frente do rosto. O guardanapo, né? Mas tiramos foto, brincamos bastante, não deu trabalho nenhum. Comeu o bolo, né? A Maria não acha que comeu brigadeiro, ela comeu, né? Eu fiquei muito orgulhosa disso, tá? Ó, meu vestido, como que é, gente? Aqui, como que é lindo. Fica esse negocinho, assim. Não tem problema, não. Ele é muito lindo. Agora eu vou lá na minha sogra almoçar, né? Então eu deixei o vídeo corrigando e lá na minha sogra eu libero. Tem internet da minha sobrinha lá? Daí eu libero lá. Tá bom, gente? Eu ia falar outra coisa pra vocês. Não lembro. Eu vou levar uma necessairezinha pra Juliano, que mandou do Japão, ó. Aqui eu vou levar algumas coisinhas. Eu vou levar a escova de dente. Minha e dela. Eu não gosto, gente. Vocês sabem que eu amo escovar o dente, né? Eu não gosto de sair, assim, comer na casa dos outros e ficar com a boca suja. Né? Mas é isso. Peraí. Carada de... Ah, carada de pente. Vou... Arrumar aqui. Ah, gente, vocês vão falar Rafa, mas quem que é essa amiga sua? Não é amiga. É uma conhecida. Ela tava tentando há anos engravidar e eu não fiquei sabendo. Ela tá grávida, gente. É tão felicidade, né? Quando a pessoa quer um filho e consegue. Na verdade. Eu não sei nem que eu vou levar ali. O que mais? Vou levar um... Pega chupeta. Mas esqueça. Ó o vídeo que vai dando, gente. Tem 46%. Agora vamos mostrar que já é. Ó a hora que é. Olha. Medi 12. Meninas, minha esposa parou aqui pra pegar uns pacotes de arroz que né, ganhou o meu cunhado. É muito bom quando a gente ganha, né? Mas é isso, gente. Deixa eu pausar aqui pra ele tá vendo. Gente, tô aqui na minha sogra. Tô vendo a Maria via pular. Ó, eles tão aproveitando. Porque o esposo da Aline vai pegar hoje, ó. Tão aproveitando. Minha esposa tá desmanchando as gambiácas que fez, gente, ó. colocou um colchão aqui, ó. Tá vendo? Por causa do muro. Pra não... Às vezes a criança chegar a cair aqui, ó. Batendo a cabeça no muro. Ela tá desmanchando as gambiarras lá, ó. Na veia. Olha o sol, gente. Olha o dia bom dia. Só a sombra dele também. Pula, Bia! Olha o... Esse parece um mcacão. Oi. Gente, já almocei. Tô comendo o quê? Coco na mão. É uma delícia. Vocês comem. Ó, tô com o pacote. Tô comendo. Tá difícil, hein? Peraí. Oi, Mari. Gente, já comi bolo do Universidade da Maria. Sobrou um bolo inteiro. Eu tenho. Você quer? Abre a mão. Peraí. Só pra você experimentar, senão você afoga. Coloca a boquinha. A maioria... A maioria caiu na camelásica. Mais na camelásica do que na boca dele. Vai. Tá gostando. Tá gostando? A Bia já comeu, né? Bia, você é joada. A Bia nem me chamou pra comer. Te chamei. Sobrou, Bia? Sobrou. A gente vai comer já. Sobrou bastante. Eu quero mais. Peraí, deixa eu colocar minha mão aqui. Vamos pôr na mão, pessoal. Peraí. Muito bom, gente. Peraí. Peraí, Bia. A mão. Abre a mãozinha. Cadê a tua mão? Peraí, deixa eu me enfiar aqui dentro. Come. Mastiga primeiro. Olha o sol, gente. Antes não tava esse sol. A gente tava te buscando, entendeu? Não é, Bia? Olha o sol que tá aqui. Olha o sol ali, ó. O dele ali, ó. E tem que abrir a mão, que você se diverte hoje, né? Brincou bastante, né, Bia? O Bia não sabe que você tá perdendo o coco. Que delícia. Cadê o negócio pra desligar aqui? Peraí. Pula, Miguel. Miguel. É, Miguel. Pula, pula. Marinha, mamona, Marinha. Não pode forrar, né? Olha esse macaquinho aqui. Parece um macaco. Parece um macaco. É uma pantera. Uau. Uau. Desgruda mais, né, Marinha. Pula mais, então, Miguel. Pula, pula. 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 Carmo. Oi, Quim. Me dá esse leão, que anda com o dedo. Me dá aí. Me dá. Eu quero esse pra mim. Me dá aqui. Vou pegar pra mim. Ó, a formiguinha vai pegar o C. A formiguinha vai pegar o Carlos. Opa. Eu vou pegar o C. Eu vou pegar o C. Olha isso. Eu vou pegar o Carlos. Eu vou... Gente, já tô indo embora. O moleque tá passando de moto ali. E tá de noite já escuro. Minha mãe vai lá em casa. Eu acho que ela já tá lá, né? Porque faz hora que minha irmã ligou pra mim. Comi tanto bolo, gente. Começou a montar, tá doendo. Comi muito bolo mesmo. Muito mesmo. Sobrou um inteiro ainda. Aí, não vai na casa da minha irmã que casou. Leve lá, Lili. É, não vai lá. Eu já falei pra minha irmã. Mas é isso, gente. Ó, como tá de noite. Vai chover, né? Vai meio que tem frio, ó. A Maria tá ouvindo uma galinha escutadinha. Gente, tô aqui na minha irmã. Acabei de chegar aqui. Tô gostando das minhas costas. Ai, tá gostando demais das minhas costas. Vamos comer o bolinho do amorzinho. Cenourinha. É a cobertura que eu achei que fez? Ou foi ele também, amor? Esse aí, na verdade, é um chocolate que tinha. Então, nós íamos pra fazer os donos. Esse derreteu? Ele derreteu só e só foi assim. Ah, entendi. Eu tava, na verdade, ralando. A Maria é um bolo. Nossa. Bolo, bolo, bolo. Bonequinha. Deixa eu virar a câmera aqui. Viro no outro. Não, pode aqui. Esse chocolate aqui é próprio pra você. Aquele... Não tem problema não, amor. Come até com a mão mesmo. Você nem suja nada, não. Eu como até com a mão, amor. Cato com a mãe, eu como. Não sei, Ana, não. Amanda, pega aqui, cara. Come com a dada e é bolo. Com suco. Tem mais bolo aqui, ó, no pote. Ó o bolinho todo do bebê, ó. Olha isso, gente, esse bolinho. Ele que fez? A Maria tá comendo ali, gente, ó. A Maria tá comendo ali, gente, ó. Já que eu pego, amor. Não, pode ter o suco mesmo. Pode deixar. Ó. A gente tá assistindo TV, ó. A gente tá comendo ali no cozinho, ó. Vendo o bolinho. Jair, bicho, por que você já ia? O que você tá gritando, cara, tia, boneca? Não vai gritar não, o vizinho tá dormindo. A boneca. Brinca, tia Amanda. Eu vi o store ligado aqui, gente. Da Gabi, mas não só. Deixa eu disparar isso. O que que é isso? Ah, não sei não, hein. Casa da porta aqui. E aqui? Que engraçado. Que engraçado. Que a hora é lá fora. Parece que é um cômodo. Ah, é um que você coloca na cama, amor? É. Aqui tem perlongo, amor? Tem. Tem? Tem. Direto fica um na parede, assim. Dá pra eu... Uma raiva, né? Hum. Ah, eu vou colocar quase um clima. Eu tô confiando ali. Ah, não precisa não. Nos frios, amor, eles não aparecem muito. É. Mochinho, fofinho. Vamos, fofinho. Ó, gente, tô com sua roupona aqui. Chique. Vamos, Mari, embora. Cadê Mari? Vamos, fofinho. Ana vai lá. Ainda vai lá passar na minha mãe, né? Vai pegar a brusa, né? Oi, amor. Oi? Vamos embora, povo. É sua? Eu trouxe pra você colocar na cabeça, Maria. Fora. Fora, né, amor? Vai lá em casa também. Quando você quiser, pode ir. Eu vou. Tchau. Pode ir. Urso, leva ela no colo. Vamos fazer um... Sabe, boneca? Vamos comer arroz com feijão, pô? Vamos dormir. Vamos comer arroz com o quê? Deixa eu ir lá, gente. A Maria só vai falar isso agora. Nada, mãe. Cheiro de peixe. Ainda? Que graça. Ai. O... Deixa eu ir lá. Isso, bota a menina. Vamos, vamos. É, eu vou cortar mesmo. Grandona não é. Tem que cortar. Tchau, amorzinho. Tchau. Tchau, mãe. Com Deus, fofinho. Vai lá em casa, amor. Amém, com Deus. Vamos, fim. Vem outra hora. Vem, fim. Eu já fui só no portão. Ah, onde chegou a... Olha, essa noite. Um benzinho sem bola. Olha, tá tudo quebrado. Meninas, eu cheguei em casa. Na casa da minha irmã. Tô comendo um bolachinho, ó. E nescau. Ai, meu cabelo, moço. Deixa eu comer só. Aí, como vocês viram na minha irmã, eu comi bolo, cenoura e o suco. Eu não sei do que era que o suco, mas tava uma delícia. Aí, eu fui lá na minha mãe buscar um travesseiro pra minha irmã posar com a minha irmã. Ai, meu cabelo. Que minha irmã, né? Daí, chamou, ia posar sozinha e chamou minha outra irmã pra posar com ela. Gente, nós somos em quatro meninas. E um rapaz. Rapaz, né? Meu irmão, que eu já casado. Então, é isso, gente. Comendo aqui. Tô assistindo a Nina. Ó, o canal da Nina. O povo ali tá assistindo filme no tablet. Olha lá, Marissa. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fique com Deus. Comenta aqui embaixo. Vai no canal da Mayra, né? E compartilha o canal com todo mundo aí, tá? Tô muito feliz que o canal tá crescendo. Todo mundo tá aí dando like, tá? E me segue no Instagram. O link sempre tá aqui embaixo do vídeo. É só vocês clicar no link e vocês vão direto no Instagram, tá? Tchau!